Boa noite Adriana, boa noite Fabiano e a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. A Santa Casa é um importante hospital para Colatina e região, mas nos últimos dias alguns serviços foram suspensos e a população ficou sem atendimento. Agora a Prefeitura de Colatina, que tem parceria com o hospital, garante que a situação já foi resolvida e a prestação de serviço normalizada. Foram 13 dias de serviços suspensos no hospital Santa Casa aqui em Colatina, o que trouxe prejuízos para a população que aguardava consultas e cirurgias. Desde o fim de dezembro os atendimentos estavam paralisados. O que ficou suspenso, é importante a gente esclarecer para a população, foram serviços eletivos, então não tinha nenhum serviço de urgência e emergência suspenso que pudesse colocar em risco a população ou provocar uma desassistência que traria um prejuízo ainda maior. O motivo da suspensão, segundo a Secretária de Saúde do município, foi a renovação do contrato entre a Prefeitura e o hospital. Nós prestamos serviço para praticamente 32 municípios aqui da região central e norte de saúde. Então nós tivemos um entendimento que se a gente modificasse esse instrumento contratual que era feito com o hospital Santa Casa, que a gente poderia otimizar em relação ao monitoramento, a prestação de contas e até inserir serviços novos. Então a gente avaliou a nossa demanda reprimida que nós tivemos em 2019 e nós inserimos serviços novos dentro desse contrato. A demora foi burocrática mesmo. A gente teve um entrave burocrático na hora de tramitar esse processo. E também nesse início de ano nós ficamos por dois a três dias com o sistema que a gente utiliza fora do ar. Isso também atrasou a tramitação do processo. Mas ela garante que a população pode ficar tranquila, porque o atendimento já foi normalizado. A população pode ficar tranquila, os serviços foram retomados, os serviços foram até acrescidos dentro do contrato. Então nesse termo novo de convênio que nós temos com a Santa Casa, a gente buscou melhorar ainda mais o serviço que é ofertado na Santa Casa. É importante a gente esclarecer que a população não precisa ficar temerosa, não é intenção do prefeito encerrar vínculo contratual com a Santa Casa, muito pelo contrário. E nós inserimos serviços novos dentro desse contrato. Então a gente inseriu serviços, por exemplo, de urologia, de psiquiatria, de neurologia. Nós melhoramos o serviço de oftalmologia que é ofertado pela Santa Casa. Já as pessoas que foram prejudicadas com a suspensão de consultas e cirurgias nesse período, terão os atendimentos remarcados. Estão sendo todas reprogramadas agora. A gente fez um movimento junto à Santa Casa. O nosso setor tem trabalhado por um período maior de tempo. A gente empregou um número maior de pessoas para poder estar normalizando a questão das agendas, avizando os pacientes, fazendo contato, buscando antecipar, para a gente procurar minimizar, de todas as formas, o prejuízo causado pelos 13 dias sem contrato. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Nós voltamos agora à Vitória. Uma boa noite a todos.